Música Alfredinho Cazuzo estava fora do amador desde que deixou o universo, time que ele assumiu na quarta rodada da primeira fase contra o América. O mesmo América que o professor comandou em 2011 em missão parecida, mas nem tão delicada como agora. Sem vencer ainda na segunda fase, o América está em penúltimo lugar com um ponto e tem um confronto mais que direto com voluntários, em situação ainda pior. Por esses desafios, Alfredo Cazuzo já admite o conceito de salvador no amadorzão de Uberlândia. Eu estou até me especializando em, que eu falei, brinquei até com a minha família, fazer até um curso lá com o coronel Haddad, de corpo de bombeiro. Só me chamo para pagar incêndio. Mas isso aí é minha vida. Treinador, infelizmente, é disso. Não era o momento que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse num momento mais tranquilo. Mas o futebol, se tivesse tudo bem, com certeza eu não teria me contratado nesse momento. Para aceitar o cargo, Cazuzo propôs condições. Uma delas, a autonomia para escalar atleta que jogar noutra competição, menos de um dia antes do compromisso com a América. É um exemplo a ser seguido. Do jeito que está indo, se os clubes não tomaram uma providência, eu ia tentar e ser mais feliz na hora da contratação. Tem uma causa que você segura esses atletas, segurar um pouco. Agora, desde que o momento que você deu a sua palavra, você tem que ter responsabilidade em cima disso. Então, eu espero que sábado, domingo, que eu possa ser feliz. Um dos jogos decisivos, eu sei a dificuldade que nós vamos encontrar. A equipe do voluntário não foi muito bem nos dois jogos, que para mim, praticamente, já está fora. Porque o time que classifica de quinto a oitavo, no mínimo, para classificar, tem que ter sete pontos. Agora, quem classifiquei do primeiro ao quarto, com seis pontos, acredito que já está dentro. Como nós temos um ponto e depois, jogo a jogo. O mais importante é esse domingo. Se tropeçar nesse jogo domingo, acabou o sonho e o projeto do América.